E hoje eu vou passar pra vocês a receita de uma seguidora que mandou pra gente, é a receita de coxinha. Olha gente, eu pensei o seguinte, se é pra comer coxinha, já pega a coca e um bom ketchup, né? Porque o negócio é bom. Então vocês sabem o que você pôs no ingrediente. Melhor ainda, muito. A receita eu vou pôr aí pra vocês, mas é muito fácil. Vamos lá, a massa. A massa é o seguinte, vocês vão colocar três xícaras de água pra ferver. Vocês vão pôr lá as três xícaras de água pra ferver, dois caldos, dois cubos de caldo de galinha. Eu usei um cubo só, por quê? Como eu fui cozinhar o peito do frango, eu temperei muito a água do peito. E aí, como a água tava super temperada e saborosa, eu achei que dois cubos era demais. Eu usei a água do peito pra fazer a coxinha. Ficou muito bom. Uma batata cozida esmagada, que vai na massa. Duas colheres cheias de margarina ou manteiga. Eu usei manteiga. E aí, quando ferver tudo, vocês colocam três xícaras de farinha de trigo. Mexe bem, bem forte, pra cozinhar bem. Vai virar uma bola. Essa é a massa. Pro recheio, cada pessoa vai fazer o seu recheio do jeito que vocês vão ver. Eu gravei o passo a passo. Foi a primeira vez que eu fiz coxinha. Primeira na vida. Muito fácil de enrolar. A massa fica super macia. Fácil de manusear. Vamos à receita! Então, a gente vai pegar um peito ou dois, cortar, colocar todos os temperos e pôr pra ferver, pra gente desfiar. E depois eu vou usar essa água aqui pra fazer a massa da coxinha. Então, vamos ver como que vai ficar. A gente pode usar o caldo quinoa ou você pode usar só o caldo com os temperos, sem o caldo quinoa. Aí você que vai decidir. Aí eu vou te mostrar como é que eu faço. Muita gente já sabe, né? Tem gente que cozinha o peito na panela de pressão cortadinho. Aí tira o caldo, sacode a panela de pressão e já fica todo o peito desfiado. Eu coloco dentro de um pote de vidro com tampa. Porque como eu já tava cozidinho, eu não consegui na panela de pressão, depois eu sacude ele aqui. Vou mostrar pra vocês como que fica desfiadinho. Muitas pessoas já sabem disso, mas é assim, ó. Se você cozinhar o peito em pedaços, colocar todos aqui no pote, sacudir, ele vai desfiar sozinho. Tá? Então é assim que eu faço pra desfiar meu frango. Aí ele vai se desfiando sozinho. Depois você vai só pegando o garfo assim, fazendo assim, ó. Se quiser mais desfiadinho. E ele solta todinho. Mas isso ele só faz enquanto estiver quente, tá? Se deixar esfriar, depois ele não desfia, não. Ó, cozinhei o peito. Um peito médio, sem osso. Cortei em cubos. E agora eu vou tampar e vou desfiar pra vocês verem como ele fica. Eu pego o tampo, sacudo bem e ele fica todo desfiadinho. Ó, eu sacudi bem. Uma pena que não dá pra me filmar e sacudir, que eu tô sozinha. Quando eu abro, ó, tá todo desfiadinho. Às vezes, quando você abre e você vê que tem algum pedaço que tá maior, aí você faz assim com o garfo. Aí ele solta todinho. Aí é bem mais rápido do que... Mas tem que tá quentinho pra fazer isso. Tá? Então aqui vai ser o recheio da coxinha. Tempera como quer. Se gosta com cebola, põe. Se gosta com tomate, põe. Eu vou mostrar como que eu faço a minha. Então, pra receita, eu preciso de três xícaras de água. Eu vou usar a água que sobrou, pra ficar bem saborosa, do frango. Do peito do frango. Eu vou medir aqui. Ó, tá vendo todo o tempero que tá lá, né? Então, três xícaras, mais ou menos, 750 ml. Três xícaras de 250 ml. Aqui, eu vou ter 400 ml. E eu vou completar, então, o resto pra dar 750 ml. De água. Vou completar de água. Tá bom? Enquanto isso, vou acabar de fazer o recheio nessa mesma panela aqui. Então, continuando. Coloquei uma cebola, alho. Vou refogar. Na panela que eu cozinhei, o frango. O peito de frango, que já tá aqui desfiadinho. Então, eu vou refogar aqui. Depois, eu cortei tomate cereja, mas pode ser qualquer tomate, viu? Eu cortei aqui. E como aqui tem muito tomate cereja, eu gosto muito. Faço todas as minhas receitas com tomatinho cereja. Então, aqui eu cortei uns seis tomatinhos cereja, que eu vou colocar depois que eu vou refogar. Um trezinho de óleo de coco. O pessoal me perguntou de cocô, pra Dollar Tree, gente. Paga um dólar. E agora, eu vou colocar o tomatinho cereja. Bem, Fere, bem. O que eu vou fazer? Vou pegar só um pinguinho desse calvo. Vou por aqui. Dá pra um descer um pouquinho. E vou jogar o frango aqui dentro. Pronto. Olha, o que que tem? Também alho, chili. Proqueiro, mas é que sim. E agora, vou colocar o frango aqui também. Eu tinha sido temperado. Mas a temperadeira tá uma delícia já. Agora, com salsinha. Cheiro verde. Tá bem gostoso. E o pulo do gato. Vou colocar três colheres de ketchup. Coloca a raiz, que é gostoso, gente. Vou colocar três colheres. E o pulo do gato. Então, o pulo do gato que vai dar todo o sabor é ketchup e raiz. Vamos lá. Umas três colheres. Um. Dois. Três colheres. Três colheres generosas. Três colheres. Não faz mal nenhum. Vai ficar uma delícia. Isso aqui é o que dá todo o sabor pro recheio da coxinha, tá? Tá pronto. É uma pena que vocês não estão aqui pra provar esse recheio. Porque, olha, se você quiser fazer ele pra colocar numa torta, pra colocar... Ela sabe aquelas tortas de liquidificador sensacional. Pra fazer um sanduíche de metro. Pra fazer qualquer coisa. Esse é o recheio, hein? Ficou bom demais. Pega a sua panelinha de novo. Vai pegar aquela... Vai pegar o... Como chama? Líquido, né? Que sobrou. Vai completar. Vai por 750 ml. E vai voltar pra panela pra esquentar. Não precisa ficar lavando a panela. Porque todos os sabores estão na panela. Temperos, tudo. Então não é uma panela suja. É uma panela com os temperos que você usou na coxinha. Então tá tudo... Vai ficar no... Tá todos os sabores nela. Pessoal, nessa água vocês vão colocar uma batata cozida. Ou senão vocês podem até cozinhar ela cortadinha aqui. Depois vocês vão amassar. E a receita tem dois cubos de caldo quinoa. Eu vou pôr um só. Porque a água tá super temperada. Então eu vou usar um só. Se vocês não usarem a água do frango, aí vocês coloquem dois. Ó, a receita era uma batata cozida. Aí eu coloquei a batata aqui. Tô amassando com um garfo. Mas, como a minha batata era pequena, eu coloquei duas. Tá? E de repente você pode colocar até mais batatas. Eu tô testando com duas pequenas. A gente vai esmagar bem essa batata. Deixar nesse caldo. Até ela sumir. E depois nós vamos colocar a farinha. Esse caldo é uma explosão de sabores, hein? Uma delícia. E aí, quando eu amassei toda a batata aqui, de vez em quando você vê uns pedaços. Tem gente que bate. E eu não bato. Porque quando você come a coxinha, você sente umas batatinhas no meio, viu gente? Então, agora, vamos para o próximo passo. Na receita, diz pra colocar duas filheres de margarina. Eu não uso margarina. Então, eu vou colocar meio tablete de manteiga. Tá? Mas você pode ter a margarina. Eu gosto de fazer com manteiga. Aí, vocês vão derreter essa manteiga no caldo. Quando tiver derretido, vocês vão colocar três xícaras de farinha de trigo. Vão jogar nesse caldo e mexer. Ó, então. Aí, eu coloquei um pouco de salsinha, porque eu não resisti. Aí, olha aqui. Tá derretendo o cubo da manteiga. Eu coloquei manteiga. Duas colheres de margarina, mas eu coloquei manteiga. Meio cubo de manteiga. Um pouco de fogo. E nós vamos jogar essa farinha aqui. Vou usar o garfo. Tô com a minha visão um pouco ruim aqui, por causa do suporte que tá bem na minha cara. Mas, gente, a massa fica maravilhosa. Você vai ter que ir cozinhando, tá? Virando essa bolinha, essa massa. Até a farinha ficar toda envolvida. E cozida. E eu dei uma provada, gente, já tá muito gostosa. Então, tá aí. Massa pronta, recheio pronto. Então, agora nós vamos colocar a mão na massa. Vou fazer assim. Eu vou pegar um pouco de recheio e vou misturar com cream cheese. Por que cream cheese? Porque hoje eu saí pra comprar catupiry, eu não achei. E o cream cheese, eu acho que vai ficar bem gostoso. Então, eu vou fazer um pouco com cream cheese. E um pouco sem recheio. Aqui tudo com cream cheese fica gostoso, né? Até sushi, imagina a coxinha. Vou dar uma misturada de uma maneira. Eu vou fazer com toda. Porque tem gente que põe um pouquinho do lado, tudo. Eu falo, ai, eu não vou poder falar de frango cremosinho. Assim. Cada tipo. A massa da coxinha ficou algo assim que eu nunca... Bom, eu nunca fiz coxinha a primeira vez, né? Experimental. Então, ficou maravilhosa. O que eu vou usar de base? Uma colher de sopa. Então, eu vou pegar... Vou fazer a coxinha do tamanho da palma da minha mão. Vou fazer uma coxinha... Eu vou dar uma misturada... Gente, olha essa massa. Tá muito boa. Fazer uma bolinha também... Nunca vi ninguém fazer coxinha, mas imagino. É como fazer artesanato, né, gente? Dá uma fofadinha assim no fundo. Fazer uma caminha pra entrar recheio. Será que é assim? Acho que é. Vamos ver. Deve tacar um monte. Porque eu não gosto de coisa pouca, não. Eu gosto de miséria. De recheio. Pode morder. Sente um montão de recheio. A gente vai fechar naquela... Nunca vi vídeo disso. Nunca vi ninguém fazer. Eu tô indo por... Intuição mesmo. Faz aquele biquíni, né? Ai, que fofo. E aí? Nossa coxinha. Viu? Primeira coxinha. Então, eu acho que esse tamanho tá bom. De uma colher. Bem legal. Uma receita que dá bastante, hein? Então, vamos lá. Faz a bolinha. Abre. O ninho. E põe um montão de recheio. Essas luvas eu encontrei no Target. São próprias pra culinária. Porque no Brasil eu comprava de silicone hospitalar. Claro que não devia ter, né? Mas eu... Como eu nunca achei no supermercado, assim... Aqui eu fui lá pedir... Perguntei se tinha pra culinária. Aí o rapaz, muito simpático, falou que tinha. E me levou até o corredor. De descartáveis. Fica lá no corredor de descartáveis. E só... E essa massa... Nossa! Você pode rechear ela com carne moída. Fazer bolinho de carne. Com o que? Você faz a casona, assim. Vai ficar toda recheada. Eu deixo uma casquinha bem fina pra fechar ela. É que é bom, né, gente? Comer pouca massa. Mais recheio. Aí depois você fecha o biquinho, assim. Entendi por que faz o biquinho. Porque tem que fechar. Cozinha alquimia, né? A gente vai descobrindo as coisas sozinha. Receita de seguidora da sogra da minha seguidora. Depois eu vou passar o nome dela. Me passou, que ela disse que fazia, que era muito fácil e muito gostosa. Muito feliz. Vocês são os amores comigo, viu? Minhas companheiras. Vão pegando. Vão fazendo bolinhas. E colocando. E depois vocês recheiam tudo de uma vez. Pra não ficar fazendo uma por uma. Entendeu? E aí a gente até sabe quanto que vai dar, né? Bom. Eu vou deixar todas feitas de bolinha. E depois eu recheio. Gente, fiz todas as bolinhas. A receita dá para 20 coxinhas. Exatamente 20 coxinhas desse tamanhão. Olha. São 20 super coxinhas. Olha em relação à palma da minha mão. Tá? Aquela coxinha de boteco mesmo. E aí vocês dão o seu toque, né? Diferencial. Na massa, no recheio. Cada um faz com o seu jeitinho. Como eu, eu dei uma mudada na receita. Porque eu sempre mudo a receita. Eu nunca sigo a risca. Só assim. Vamos dar uma mudadinha. Então, deixei para fritar hoje de manhã. Então eu vou passar as coxinhas do ovo. Eu bati o ovo inteiro. Mas tem gente que gosta de bater e colocar só a clara. Não tem necessidade. Você vai deixar depois jogar a gema fora. Então, eu vou bater. Vou passar no ovo todo. A coxinha. Tá? Difícil filmar e fazer. E depois, vocês passam na farinha de rosta. Eu estou passando a coxinha na farinha de milho. Por quê? Porque é a farinha que eu tenho em casa. Olho quentinho. Então, eu vou pegar aqui minha coxinha. Tá? Que eu passei. O ovo. Vou passar aqui. Minha farinha. De milho. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Tá? Pessoal, essa primeira frita. Ela saiu muito sequinha da panela. Bem sequinha mesmo. Mais rápida. Já passem várias no ovo, na farinha. E pra ir fritando mais rápido também. Tá bom? Agora eu coloquei mais óleo. Deixei bem quentinho, assim que tem que ser. Quem tiver fritadeira, então, não, beleza, né? Eu não tenho, nem quero ter, porque senão a gente fica viciada. Olha, que beleza. Agora vai que vai. Parece que tá muito barulho. Pessoal, depois de frita, se vocês quiserem congelar, é só enfiar nesse Sato Zip. Deixa eu esfriar um pouquinho. Tira o ar. Vai direto pro freezer. Quando quiser comer, é só pôr no micro-ondas ou no forno convencional. Fica igualzinho, frita na hora. Vai direto pro freezer. Acabei de fritar. Quando der vontade de comer coxinha, é só tirar do freezer e colocar no forno. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom?